Ele tá nervoso, eu só tenho medo de você não, amigo Bate, é só bater O bagulho aqui vai pesar pro teu lado, hein Barriguinha, pra amolecer o cocô Pode mandar 10, manda 10 Pode dar pancada, mega Ele apanha e fica tranquilo, tá ligado? Eu quero bater, eu quero agredir, ser arrombado Alma de pirono Tijão Ei, isso aqui que eu não entendi Se levanta, bandido Levante e vá, tá achando que é hotel, é? Oi Peraí, meu irmão Não era você que tava zoeiro agora há pouco? Cadê aquele homem? Tomando comedor de lavagem Olha a pedra Ele é diferente, meu irmão, ele tem um toque sutil Entrou aí o dia RUKIN 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 Que diabo é isso? O que é na cabeça? É o cocô invertido Toma Meu irmão acaba me deu um cocô, velho Vai onde, nego do barão? Eu, rapaz, tu sabe que nem é pra fazer isso? Escapuliu Oi Estou sentindo a minha força e indo embora Alguém vai se machucar, Megan Segura a desgraia Não Me ajuda Ele chora, pede mamãe É, mamãe Tá bom, tá bom Vai acabar Acabou, filho Pra você é nulo A chance de evitar é nula, velho Acabou Eu sou rica E aí